Olá pessoal, saudações! Eu sou o professor Emerson Marques e hoje venho com mais um vídeo aqui no canal. Escolhi para essa nossa videoaula de hoje duas questões de uma prova de concurso para enfermeiro relacionado a cálculos de medicamentos. Este concurso é um concurso para enfermeiro, mas o teor destas questões relacionadas aos cálculos podem ser resolvidas também tranquilamente pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem. Como vocês podem observar, eu extraí as duas questões deste site PCI Concursos. Escolhi uma prova de concurso de 2016 e utilizarei as questões 56 e 56. Inclusive, quero dar uma dica para vocês. Uma forma muito boa de se estudar para concursos públicos é exatamente estudando pelas questões das provas anteriores dos concursos que já aconteceram. E essas provas vocês têm acesso pela internet. Vocês conseguem baixar um arquivo em PDF e estudar pelas questões das provas dos concursos. Beleza? Então, bora para o vídeo. Vamos lá. A primeira questão é essa questão 56, que diz o seguinte. A prescrição médica pede que sejam administrados 25 ml de solução de glicose a 10%, que é o soro glicosado a 10%, por via endovenosa em um determinado paciente. Nesse caso, o médico está solicitando que o paciente receba. Aí aqui vem as alternativas. 25 gramas de glicose, 250 gramas de glicose, 0,25 gramas de glicose, 20,5 gramas de glicose, ou 2,5 gramas de glicose. Então, uma questão alternativa. No entanto, devemos realizar um cálculo de medicamento. Vamos calcular a dose de glicose que esse paciente receberá. Como vocês observaram, esse medicamento, no caso a glicose, ela está prescrita em concentração. Então, toda vez que um medicamento apresenta um sinalzinho de porcentagem na frente dele, você deve interpretar que a cada 100 ml, ele contém essa quantidade de gramas, que é o numerozinho que aparece na frente do percentual aqui. Então, nesse caso, a cada 100 ml, contém 10 gramas de glicose. Ok? Nesse caso, vamos ter que descobrir, em 25 ml desse soro glicosado a 10%, quantos gramas de glicose o paciente receberá. Então, vejam bem. Precisamos administrar no paciente 25 ml de soro glicosado a 10%. Essas informações, nós já extraímos do próprio enunciado da questão. Toda vez que vocês forem realizar um cálculo de medicamento, você deve, primeiramente, fazer a interpretação correta do que se pede no enunciado. Certo? Observem que já tem como eu descobrir o que o médico está pedindo por conta das alternativas que se apresentam aí. Então, o médico está pedindo aí uma quantidade em gramas de glicose. E é exatamente esse cálculo que vamos fazer. Bom, sabemos que esses 10% significa que contém 10 gramas de glicose em 100 ml. Então, vamos fazer esse cálculo utilizando regra de 3, certo? Na regra de 3, identificamos as grandezas, que são gramas e ml, certo? Agora, vamos colocar as informações, cada uma debaixo da mesma grandeza. Então, 10%, eu sei que eu tenho 10 gramas. Eu tenho aqui no enunciado algum outro valor que indica gramas? Não. Mas nós temos aqui, ó, esses 25 ml, que é o que vamos administrar no nosso paciente. Então, vamos colocar 25 ml embaixo do 100 ml. Está aqui, ó. E queremos descobrir, reparem que abaixo dos 10 gramas aqui, ó, não tem nada. É exatamente aqui que vai entrar o X. Queremos descobrir quantos gramas, quantos gramas de glicose contém em 25 ml dessa solução. Então, X é igual. X é igual. Vamos cruzar as informações, tá bom? Então, aqui embaixo, na diagonal, vamos cruzar as informações e multiplicar. Nesse caso aqui, vamos multiplicar 25 vezes 10. Então, colocamos aqui na estrutura 25 vezes 10. O X está cruzando com o 100. Então, X cruzando com o 100. Quem cruza com o X fica abaixo dessa multiplicação aqui, ó, dividindo. Então, vai ficar 25 vezes 10 dividido por 100. Quem já me acompanha aqui no canal, me acompanha pelo Instagram, já sabe qual é o método que eu utilizo na resolução desses cálculos. Primeiramente, temos que resolver a multiplicação, nesse caso aqui, 25 vezes 10, certo? Então, primeiro, vamos multiplicar 25 vezes 10. Antes mesmo de realizar essa multiplicação, já podemos, para facilitar, cortar os zeros. Então, olha só, corto o zero de cima, eu tenho um zero ali do 10 para cortar, e tenho aqui embaixo um zero do 100 para cortar. Olha como simplificou a nossa multiplicação. Agora, ficou assim, ó, 25 vezes 1. 25 vezes 1 é igual a 25. Vamos dividir pelo que sobrou aqui embaixo, ó. Sobrou 10, não sobrou? Então, 25 dividido por 10. Vamos fazer essa divisãozinha aqui, ó. 25, vamos fazer como um rascunho, certo? Dividido por 10. Ficou feinha aí, mas dá para entender, né? 1 vezes 10, 10, ainda vai sobrar 15 lá, né? Então, eu posso fazer por 2, ó. 2 vezes 10 dá 20, ok? E para 25, restam 5. Então, eu coloco 5 aqui, ó. Beleza. 5 divide por 10? Não, vamos baixar o zero do imaginário. E colocar a vírgula aqui depois do 2, ó. Certo? Agora ficou 50 dividido por 10. Dá 5, né? 5 vezes 10, 50 para 50 nada. Então, encontramos um resultado aí de 2,5. Ficou 2,5. 2,5 o quê? Reparem aqui embaixo, ó. A sua resposta sempre será a resposta da coluna onde se encontra o X. Então, 2,5 gramas de glicose. Olha a nossa resposta aqui, ó. Alternativa E. Certo? Alternativa E. Com isso, resolvemos a nossa primeira questão de concurso público desse nosso vídeo de hoje. Quero dar um recado para você. Para você ficar fera em cálculos de medicamentos, você precisa se empenhar. Primeiro que você precisa aprender. Você não precisa decorar. Cálculos de medicamentos, você precisa ter o entendimento. Precisa entender. Precisa aprender. Uma vez que você aprendeu, você deve treinar. Com matemática, devemos treinar. Eu desenvolvi um curso especialmente para você, que tem muita dificuldade em matemática básica, em regra de 3, em fórmulas para gotejamento de soro. Esse curso que eu desenvolvi está totalmente completo e online. Ou seja, você pode fazer esse curso de onde você estiver, quando você quiser. Basta você ter uma internet, um tablet ou um celular ou um notebook. E você consegue fazer esse curso. Um curso que tem certificado. Um curso que eu tiro todas as suas dúvidas. Vou deixar o link do curso aqui na descrição desse vídeo. Se você preferir, também pode me chamar pelo Instagram, via direct. Vou deixar o meu Instagram aqui, ó. Arroba Professor Emerson Marques. Se tiver alguma dúvida específica, pode me chamar via direct, que eu mesmo conversarei direto com você. Tá bom? E tirarei todas as suas dúvidas em relação ao curso. Mas não perca essa oportunidade. Você merece investir em você. Tá bom? Agora, então, vamos para o nosso segundo exercício. A nossa segunda questão de concurso público. É a questão 57. Como eu disse, tá? Essas questões foram extraídas de uma prova... Essas questões foram extraídas de uma prova de concurso público para enfermeiro. Mas são questões que, tanto enfermeiro técnico ou auxiliar da enfermagem, tem plenas condições, capacidade para resolver. Então, vamos primeiramente fazer uma leitura. Uma criança recebeu 5ml de antibiótico endovenoso. O frasco reconstituído... O que é um frasco reconstituído? Isso eu também abordo no meu curso. O que é reconstituição e o que é diluição. E aí ele diz o seguinte. Que após essa reconstituição, o frasco contém 100mg em 10ml. Então, a cada 10ml, ele contém 100mg. E aí vem aqui. Então, a criança recebeu... Qual é a pergunta aqui? Quantos miligramas a criança recebeu nesses 5ml que está aqui em cima? Recebeu 5mg? 25mg? 50mg? 100mg? Ou 10mg? São essas as alternativas que vamos desenvolver o cálculo e encontrar a resposta. Embora muitas vezes pareça complexo, é mais uma questão de interpretação. Esse cálculo, por exemplo, é um cálculo muito simples. Algumas pessoas conseguem, só fazendo a leitura, já identificar qual é a dose que o paciente está recebendo. Mas vamos desenvolver o cálculo. Mas vamos desenvolver o cálculo aqui. Com dose de medicamento, não pode ocorrer erros ou equívocos. Isso pode causar um dano no paciente. Isso pode causar um dano no paciente e até mesmo a morte. Então, vamos lá. A criança recebeu 5ml do antibiótico. E o antibiótico, ele tem aí, ó. 100mg a cada 10ml. Quantos miligramas a criança recebeu? Vamos lá. Montando a regra de 3, né? 100mg está para 10ml. Não é isso? Não é assim que o medicamento se apresenta após a reconstituição? E aí, embaixo, vamos colocar as grandezas na nossa regra de 3. Se a criança recebeu 5ml, colocarei ml embaixo de ml. Então, 10ml embaixo desses 10ml, vamos colocar 5ml. E aí, queremos saber, nesses 5ml, quantos miligramas a criança recebeu? Regra de 3, novamente, tá? Então, x é igual. Vamos cruzar as informações. Primeiro, cruzamos número com número. Então, fica 5 vezes 100, certo? Quem cruza com o x vai dividir. Então, dividido por 10, certo? Olha só, o x está cruzando aqui com 10. Então, fica dividido por 10. Como eu já ensino, através da minha metodologia, vamos resolver primeiro a multiplicação, só que já podemos cortar os zeros, porque isso vai facilitar o desenvolvimento do seu cálculo. Corto um zero de cima, a mesma quantidade eu corto embaixo. Então, agora ficou, ó. 5 vezes 10. Olha que conta tranquila de se fazer, né? É igual a 50, dividido por 1, certo? É igual a 50. Se eu tenho 50 para dividir por 1, continuo tendo 50. O nosso x está onde? Está debaixo de miligramas, não é isso? Então, nós não fizemos esse cálculo aqui para descobrir quantos miligramas do antibiótico a criança recebeu. Então, a criança recebeu 50 miligramas desse antibiótico. Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o joinha, porque isso incentiva muito o nosso canal. E ative o sininho de notificações. Assim, você será sempre avisado quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Coloco vídeos novos todas as semanas aqui no canal. Não deixe de aproveitar essa oportunidade do curso online que eu desenvolvi para você. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações. Saudações.